Essa vai começar pra que ninguém fique de fora Venha comigo dançar a mamboleta Vem que eu te ensino a dançar a mamboleta Vamos todos juntos dançar a mamboleta Dançar, dançar a mamboleta Com a mão na mão e com a outra mão Dançar, dançar a mamboleta Vou ver esse ritmo Vou ver esse ritmo Vou ver esse ritmo Vou ver esse ritmo Assim, 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 eu gosto assim Venha comigo dançar a mamboleta Vem que eu te ensino a dançar a mamboleta Vamos todos juntos dançar a mamboleta Dançar, dançar a mamboleta Com a mão na mão e com a outra mão Com o braço a braço e com o outro braço Dançar, dançar a mamboleta Vou ver esse ritmo Vou ver esse ritmo Vou ver esse ritmo Vou ver esse ritmo Assim, 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 eu gosto assim Sim, você gosta de dançar a mamboleta Sim, eu tô bem Venha comigo dançar a mamboleta Vem que eu te ensino a dançar a mamboleta Vamos todos juntos dançar a mamboleta Dançar, dançar a mamboleta Com a mão na mão e com a outra mão Com o braço a braço e com o outro braço Com a perna aperta e com a outra perna Dançar, dançar a mamboleta Vem comigo, vamos dar a volta ao mundo Italiano, dançar a mamboleta Com a mão na mano, com a outra mano Com o braço a braço, com o outro braço Com a gamba a gamba, com a outra gamba O espanhol, dançar a mamboleta Com a mão na mão, com a outra mão Com o braço a braço, com o outro braço Com a perna aperta, com a outra perna O americano, dançar a mamboleta Com a mão na mão, com a outra mão Com o braço, com o outro braço Com o braço, com o outro braço Com o braço, com o outro braço Venha comigo dançar a mamboleta Vem cá de cima dançar a mamboleta Vamos todos juntos dançar a mamboleta Dançar, dançar a mamboleta Venha comigo dançar a mamboleta Vem cá de cima dançar a mamboleta Vamos todos juntos dançar a mamboleta Dançar, dançar a mamboleta Vem cá de cima dançar a mamboleta Obrigado.